Eu sou feliz em mariscar com emoção, canta meu corpo, mas de bom coração. O mar, o mar quando quebra na areia, desliza a velha da praia. Luísa Guimarães está pedindo passagem. Oi, Ana. Oi, Luís Roberto. Eu estou aqui ao lado da cantora Tânia Mara, que tem um papel importantíssimo nesse enredo da Grande Rio, que ela vem representando a também cantora Maísa, homenageada pela escola. A pauta, muita emoção, muita emoção. Agora é uma loucura, né? A família inteira movida pela emoção e com certeza ela está muito feliz lá. E olha, é a primeira vez que a Tânia desfila como parte do enredo. Uma primeira vez especial essa. É muita emoção e muita responsabilidade, né? Espero não decepcionar os fãs de Maísa. Estou muito feliz. Queria mandar um beijo para a minha maizinha, que não foi só por parentesco, mas sim pela admiração que eu tenho pela história e pelo que ela representa para a música brasileira. A maizinha que ela está mencionando é a filhinha dela, que recebeu o nome da avó, que tem três anos de idade, está em casa esperando para assistir a mãe. Bom desfile, Itânia. Sou feliz em mariscar, sou emoção. Canta meu povo, mas de bom coração. O mar, o mar quando quebra na areia. Tem risa, na velha da praia. Ao som do piano, poesia no papel. Maísa com o mundo, estrela no céu. Vem ver, que foi o brilho que nasceu. Olha, esse cabelo te deixou ainda mais parecida, hein? Nossa, ficou demais. A Avenida ficou linda. Você pode proporar isso também, de ser mais serena, de acenar mais devagar para as pessoas? Acho que sim, mas eu acho que eu tenho um pouco dessa serenidade, né? E a emoção foi muito grande para a família toda. Imaginar a minha maizinha pequena me vendo, né? E vendo a história da avó na Avenida, isso não tem preço. Vai estar nos nossos corações também, na memória para sempre, da família toda. Maísa merece, a família merece, Jaime merece. E ela representa muito para a música popular brasileira. Tem que estar sempre viva, sempre. Então, gente, essas são as histórias da Grande Rio. Parabéns para todos vocês. Boa sorte na apuração. A gente vai para o intervalo...